Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E galera, como prometido, começa agora a série de Last of Us 1 Como eu comentei com vocês no último vídeo, tá aqui inclusive o card do vídeo Que foi o vídeo sobre o trailer, o último trailer que a Sony lançou junto com o canal Ridox O trailer tá bem brutal inclusive, eu curti, fiz o react lá, então confiram E a ideia galera é eu trazer toda essa série novamente de Last of Us e também do Left Behind Que é uma DLC, não sei se todos sabem, mas tem uma DLC grande inclusive Uma DLC que fala toda a história da Ellie, já tô colocando um pouquinho do spoiler aqui Mas a gente vai jogar a DLC, o Left Behind, depois da campanha principal que os próprios desenvolvedores Eles orientam, eles sugerem isso Então a ideia aqui, sem demorar demais aqui, é trazer a série, a gente reviver todo o universo Toda a atmosfera do Last of Us 1 e tá preparado já pra jogar a parte 2 desse jogo Que sem dúvida alguma vai ser sensacional Então vem comigo, acompanhe se você jogou, acho que vale a pena ver de novo Porque tem muita coisa, eu já joguei esse jogo várias vezes e toda hora eu lembro de coisas bem legais E se você ainda não jogou e é uma oportunidade pra você conhecer um pouco mais da série E decidir se você vai jogar ou não a parte 2, beleza? Então vamos comigo e bora pro jogo! Então aqui estamos galera, vamos começar, como comentei com vocês aqui ó Tem a história principal de Last of Us E tem a história de Left Behind que a gente vai jogar depois que a gente terminar a história principal, beleza? Vamos aqui então com um novo jogo Vou jogar no normal, beleza? Não vou jogar no difícil E eu vou salvar esse jogo aqui Desejo substituir sim Salvando Vou colocar meus fones agora Porque tenho que escutar a história Galera, inclusive Uma coisa legal Dessa tela de loading aí Que ela vai passar até rapidinho É que você vai entender Depois conforme você vai jogando o jogo Eu vou dar um spoiler, obviamente São uns esporos Né? Pra quem não sabe Por que que Em Last of Us não se falam Zumbis Como Resident Evil, por exemplo E outros jogos Aqui se fala infectados Por que? Eu vou explicar mais pra frente Deixa eu começar a história Tome, Tome, Tome Me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Falando sobre isso amanhã Tá bom Boa noite Ei Chega pra lá O legal é como que o jogo foi muito bem dublado, né? Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não Eu não tenho energia pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você tá sempre reclamando do relógio quebrado Então eu pensei Sabe como é? Gostou? Querida, é Que legal, mas eu Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não Oh, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando O legal, assim Esse jogo, ele foi lançado em junho de 2013 E ele, meu Foi uma das melhores dublagens que eu já vi Imagina, o jogo já tem sete anos E é um jogo Que pra época era uma rede de fato Era um baita jogo, né? Em gráficos, enfim Trilha sonora, olha isso Sensacional Boa noite, garotinha Bora lá Oi Sara, preciso que chame seu pai no telefone Tio, tome que horas são? Tenho que falar com seu pai agora Tenho Tio, tome? Olá Engraçado, né? O que foi isso? O que que lembra, né? Você acordando, levantando da cama Lembra até do Resident Evil 3 Remake Que você Começava o jogo praticamente assim Do quarto, levantando da cama Ah, droga Esqueci de dar isso a ele Querido papai Vamos ver Você nunca está por perto Você é da música que eu curto Você praticamente detesta os filmes que eu gosto E ainda assim você ainda consegue ser o melhor par de todos os anos Como você consegue? Feliz aniversário velho com amor Por Sara Então como eu estava falando Galera, esse jogo Nível de detalhes Um jogo de 2013 É... Telefone pifou Realmente é uma obra de arte Esse jogo aqui Eu estou jogando esse jogo No... É a versão remasterizada do jogo Pai Então Ela foi lançada um ano depois Praticamente É... E eu estou jogando o Playstation 4 Pro Tá? Então Tem algumas boas diferenças Com relação a versão Feita Feita inicialmente para Playstation 3 Picos de internação nos hospitais É... Da área Aumento de 300% Devido a infecção misteriosa Infecção O FDA aumenta a lista de produtos contaminados São esperados recolhimentos sem massa Policial Mulher enlouquecida Mata marido E mais três Olhando, né Essa... Essa capa de jornal E olhando o que a gente está vivendo hoje Papai Né Com... Com toda a questão, né Do... 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 Do vírus Isolamento É muito bizarro A... A... Como que isso pode estar acontecendo, né Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos De que as vítimas afligidas com a infecção Mostram sinais de agressão E... Todo mundo tem que sair daqui agora Tem um vazamento de cais Tem uma confusão Acontecendo aqui Nossa, sai daqui Ah! O que foi isso? Caraca Caraca Paraca 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 Para mim esse sem dúvida Foi o melhor jogo da geração XBOX 360 E Playstation 3 Paraca 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 O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Estou indo. O nível de detalhe é absurdo. Vou voltar para casa tarde hoje à noite. Pode pedir comida. Te vejo amanhã, papai. Por isso a expectativa do Last of Us 2 é muito grande. Porque esse jogo foi muito bom. E todos os jogos que antecederam. Feitos pela Naurydots. Foram bons. Os Uncharted da vida. Aí está você. Sarah, você está bem? Está. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim, doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Jimmy! O que é isso? Jimmy, estou avisando. Meu Deus. Não! Vamos! 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 Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Olha, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Está. Toma, vamos. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Lita. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Veja que a metade das pessoas da cidade enlouqueceu. Dá para a gente ir? Parece que é ou algo assim. Vai dizer o que houve? Oi, Sarah. Onde está aqui? Estou bem. Dá para ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. Estamos indo abrir. Há pouco o locutor não se acalou. O que? Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar no Travis County. Então temos que sair daqui. Deca 71. Até lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Nunca tem uma família toda desfigurada. É, cara. É bizarro isso, né? Tudo bem o que a gente está vivendo hoje. Não chega nem perto disso, né? Mas... Isso não é uma coisa que... Pode acontecer, né? É a fazenda do Luz. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas desse grande. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem confiados. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirige Tommy. Pare! Devíamos ter ajudado. O hospital O hospital ali A gente pode voltar O carro está estourado O hospital ali A gente está até esquecendo esse maluco Corre! Sai galera! É só tensão no jogo! Pai? Ei! Ei! Se afaste, querido! Se afaste! Se afaste, querido? Não, não, não! Não! Não, não, não! Não! Não, não! Mãe! Estou aqui! Me dá a mão! Imagina o desespero! Você está louca! O que vai? Minha perna está doendo! Muito? Muito! Nós temos que correr! Vai! Não! Não! Vamos, querida! Segura firme! Tudo bem! Não! Não! Vamos, não! Eu pelo menos, meu amor! Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A gente vai aproveitar a história do primeiro já para entrar na atmosfera do segundo, sem parar. É bom relembrar a história, né? Eu nunca tinha me ligado nisso, do tempo que passou entre esse ato, entre a morte da Sarah e o início do jogo. Olha o menino. Esse aqui, olha. O cara parece o Trevor do GTA V. Esse é o famoso churrato, né? O famoso churrato. A boca, a boca, cara. É melhor se defender! Aonde acha que é? O que é o churro? O que é o churro? O que é o churro? A boca, para lá de Bagueda. Boker... Opa... Opa, Albus, pera ai Isso, isso Procurada por afiliação com os vagalumes Calma, queridinha Aviso de alistamento F*** isso Aviso, o sistema de serviço civil O general da zona de quarentena de Boston Para que se dane, saudação Como um civil capaz, você está por meio deste convocado a participar de várias tarefas relacionadas aos cuidados da zona de quarentena Apresente-se prontamente ao escritório principal e o endereço e hora Procuro o Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Está lá agora X9 Veja, veja as linhas Deixa a gente passar Vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dêem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum Senhor Robert Vadia Vou esmagar sua cabeça Se você não ver a volta Calma, querido E sai daqui Ai, que droga Se protejam Eita prela Tá pronto? É Eu cubro você Aponta para eles Desarçado Já errei o primeiro Ok, ok Ok, ok Caraca, meu Tem que ser na cabeça Tem que ser na cabeça Não dá para errar tanto tiro Calma Dá sua mão Dá sua mão Muito bem Mais caras do Robert Mais caras do Robert Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e Joel estão vindo para cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Não podemos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Tô ligado que aqui a barra é pesada Siga Tontorial desloqueado Pressione Para Aapsadas Aba Nossa, o cara não me viu. Essas finalizações aqui também do jogo são bem legais. Vamos vasculhar. Preciso de um kit. Opa, tem aqui. Nossa, não encheu nada. Encheu um lasquinho de nada, mas beleza. Aqui tem mais. Bastante. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atire pressionando L2, arremesse. Tá, deu tempo de ler. Bora, queridão. Nossa, até dá uma zoada na garganta do bicho. Não faça mais um pouco agora. Nossa, desesperador mesmo. Tenso. Eu gosto de ver você trabalhar. Oh, obrigado. Você viu? Eu gosto de ver você trabalhar. Calma. Eles estão juntos. É apenas uma paquera. O cara está ali já. Tem momentos do jogo que se não for desse jeito, assim, esperando o momento certo com paciência você não avança, cara. Porque... Porque... Até esses inimigos mais... Com inteligência artificial meio zoada. Opa, tem um kit ali. Uma garrafa aqui. Esse aqui eu vou na moqueta. Nossa, tem um gogó. Já era. A faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar inimigos mais rápida e silenciosamente do que estrangulando-os. Aproxime de inimigos sem que ele perceba e agarre usando o triângulo. Pressione triangulavelmente para usar uma faca. Facas têm uso limitado. Quando sua durabilidade acaba, elas quebram. Utilize sua habilidade encontrando manuais de treinamentos. É verdade. Nós devíamos ter trazido mais gente. Eles só nos atrasariam. É, tem razão. Só nos atrasariam, porque nós... Acho que não tem mais nada aqui no cenário. Vamos pegar o Robert. Olha o garoto. Esse cara é um ator. Se não me engano. É estranho. Vamos acabar com isso. Vamos ver. É... Perdemos nós. Perdemos nós. Perdemos nos contatos no sul. Não sei que isso é um problema. Acho que por isso que estamos com essas merdas de trabalho de proteção. Maldito rodo. Pior que eu não quero alertar ninguém. Pior que aqui... Beleza, acho que aqui ninguém vai ver o cara. Viram já? Será? Viram. Será que eu não queria. Já me acertaram já. Eu tenho que gastar mal. Caralho, o cara está pegando a desviadinha. Droga. 5 munições. Não era o que eu queria, mas... Onde é que você está, seu monte de merda? O cara está com o nariz arregaçado. O cara está com o nariz arregaçado. Escorreu meloso. Calma. Eu não estou a fim de morrer, vou usar o kit mágico. Vou tentar matar o cara agora no... Nossa senhora! Não vem chegar minha mãe não, vagabundo. Eu estou ao escritório. Tem um kit aqui. Eu tenho um kit aqui. Tem alguma coisa aqui, acho que não tem nada. Alguma coisa aqui... Só queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma. Olha o Joel como era de palhaço. Todo sangrando. Joel, por aqui. Vai! Não! Deu ruim, hein? Oi, Robert. Tess, Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum! Tudo bem! Ai, meu caralho! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... é complicado. Tá bom? Olha, me escutem, eu... eu tenho... Ah, merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo... eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias e eu... Nossa senhora. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Por que dois tiros, cara? Um tiro só já mataram o cara com um tiro na cabeça. Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Sei lá. A gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Ah, menina do cartaz. A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Tcharam. Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Só rapidinho, querida. Só para... Quem sabe tem alguma coisa interessante aqui. Pior que não. O que está fazendo aí, menina? Caramba. Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Estão mais itens aqui. Beleza. Tem nada ali. Nada aqui. Nada ali. Está mal, hein, tia? Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Isso não é uma boa ideia. Vamos chegar até a porta. Vou dar uma volta ali. Vamos chegar até a porta. Você me pegou, certo? Perdeu. Perdeu. Ótimo. Vou pegar o tijolinho. Vou pegar o tijolinho. Vou botar alguns itens aqui. Vou colocar lá. Não, não. Eu vou pegar uma tijolada no cara sem querer. Tem mais dois malucos ali. Tem mais dois malucos ali. Tem mais dois malucos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Tem mais dois malucos ali. Tem mais dois malucos ali. Tem mais dois malucos ali. Perigência artificial. Bem legal. Tem mais dois malucos ali. Beleza. Só vai faltar um. A gente pega esse cara já já. Ele tá subindo. Cadê o cara? Cadê o maluco? Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo. 100%. Entrem. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Itens. Eu quero itens. Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Não tem nada, nada, nada. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá, levanta. Fique longe dela. Solta ela. Oh, nervosinha. Tá recrutando gente muito jovem. Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. Agora começa a história, né? Galera. O vídeo já tá ficando um pouco longo. A gente já tem quase aí. Já temos aí uma hora praticamente de vídeo. Mais de uma hora inclusive. Então eu vou salvar o jogo por aqui. E esse a gente completa assim o primeiro episódio da série. Tá? Last of Us. Então... Se você curtiu o vídeo, né? Se inscreva no canal. É importante pra tá ajudando a trazer mais conteúdo com qualidade pra vocês. É... Dê um like se vocês curtiram, né? A jogatina. Dê um like aí. Se inscrevam. Ativam o sininho também, né? Se inscrevam aqui. Vai aparecer aqui a mensagem. E galera, obrigado pela companhia aí de vocês. E em breve eu trago o segundo episódio aí. Que agora a história de fato vai começar. E tenho certeza que quem não conhece vai se surpreender. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Valeu! Tchau, tchau.